Uma eternidade depois... Alguns dias já se passaram, o nosso filhotinho aqui tá quase crescendo agora, quase adultão. Ah, que orgulho, filhote, que orgulho. A gente passou por maus bocados e há vários desafios que a gente já enfrentou. A gente já se alimentou também, comemos alguns Orodromeus e Piscitacos no caminho. Nosso filhotinho, ele tá crescendo bem, galera, tá crescendo bem. Deixa eu acelerar aqui um pouquinho. Vamos lá. Eu tô procurando aqui agora algum dinossauro grande pra eu abater, porque daí assim a gente vai conseguir estabelecer um território. Eu acho que por aqui é um local legal. Claro que a gente não escutou ainda nada, infelizmente, tipo, nenhum dinossauro de Mediport, nem grande. Só alguns Orodromeus e Piscitacos, às vezes, até Avaceratops. Mas eu queria algo grande mesmo pra gente se estabelecer. Assim, a gente já caça, guarda a carcaça e fica por aqui. De repente, quem sabe, né, a gente tenha sorte de encontrar uma tiranossauro afêmea. Nossa, tá meio vazio por aqui, ó. Não tem nada, véi. Será que a gente atravessa e vai pra aquela ilhinha ali? Acho que dá. Vou avisar aqui o filhote. Deixa ele olhar pra mim. Aí, eu tô olhando. Beleza. Vamos lá. Vem, filhote. Tá vindo? Aí, chegou. Beleza. Vamos chegar naquela ilha ali. Aí, depois, a gente vai daquela ilha pro outro lado. Por que a gente não vai direto? Porque, senão, a gente vai se afogar. Nosso filhote também. A gente vai acabar cansando no meio do caminho, eu acho. Então, só pra... Tipo, eu não queria, na real... Ah, mas eu acho que ia dar, na verdade. Não, melhor não tentar, né? Vai que... Vai que não dá e o nosso filhote se afoga. Vamos vir aqui mesmo. A gente descansa daí um pouquinho. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Não, não tem nada mesmo. É, tá vazio. Beleza. Vamos deitar aqui agora. Ó, o filhote saiu correndo ali. Achando que tinha algo. Vamos deitar, descansar. Aí, depois, a gente atravessa. E fica mais ou menos por aqui, como eu falei, né? A gente pode ir pra lá, até. Estamos 100% aqui agora. Eu já vou iniciar a travessia. Vamos lá. Peguei um impulso. Chegar rapidão aqui no outro lado. Eita, foi que nem um míssil. Filhote, ele tá vindo nadando, ó. Vem, filhote. Dou a mão. Segura minha mão aqui, filhote. Minha mãozinha aqui, ó. Pera que ele vem correndo mesmo. Beleza. Tranquilo. Estamos no outro lado. Ainda falta muito pra ficar de noite. Ih, rapá. Temos muito dia pela frente. Ele vai tomar água? Vai tomar água. Vamos aproveitar aqui, ó. Ah, eu não preciso, mas vamos lá, né? Vamos tomar água. Deixar, de fato, o tanque cheio. Cheio do tanque. Tranquilo. Aí. Vamos entrar no meio daquela floresta. Como eu disse, a gente vai seguir aqui pra cá. Aí, de repente, a gente encontra algo. Deixa eu entrar aqui pra ver se tem algum avaceratops. Estou começando a ficar em silêncio. É difícil rastreá-los. Eu até tenho que usar o meu faro. Mas eu acho que aqui não tem nada, de fato. Aí, o filhote também. Vocês viram que o nosso filhote aqui é sinistro, velho. Já atacou os Uta Raptors? Botou pra correr no episódio anterior? Tudo isso? Eu vou ficar bem ali, ó. Dente, descansa um pouco mais. E aí, depois, continuamos avançando. Olha o que eu encontrei ali na frente. Olha só. Peraí, deixa eu ir mais pro lado aqui pra ver. Eu tenho que cuidar pra ele não me enxergar. É um Baryonyx. Eu achei que era um sushu, mas era um Baryonyx. Vem, 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 vem. Vem, filhotinho. Ali tá ele, ó. Eu espero que o filhote não dê nenhum grunhido, porque senão vai assustar o Baryonyx. Ele tá perto da água, então vai ser um problema. Ele pode, a qualquer momento, correr ali. Aí, tipo, a gente nunca vai pegar ele. Então tem que chegar na cautela aqui, de boa. Tivemos sorte de encontrar um Baryonyx aqui. O que é normal, na verdade, é o tamanho do lago. É óbvio que a gente ia achar, tipo, um Baryonyx ou um Sukumimos. É verdade. A gente acabou achando um Baryonyx. Porque esse aqui, se eu não me engano, é o maior lago que tem da ilha. Olha só, ele tá ali, ó. Ele tá de costa. Ih, ele se virou. Ih, rapaz. O filhote tá indo, velho. O filhote quer caçar. Ele tá sentindo o cheiro. Ó, o filhote tá indo, o filhote tá indo. Aí, foi, 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 foi. Ó, ele nem viu. Ó, se abaixou que ele escutou alguma coisa. Ah, tava atrás dele. Bora, bora ajudar, porque eu não sei se o filhote dá conta. Ih, tá tentando... Sai da... Toma! Mordei? Não! Aí, consegui. Nossa, o filhote quase se deu mal, velho. Ele ficou bolado e tentou eliminar o filhote e não conseguiu. Aí, filhote. Qual é que é, filhote? Nunca sai correndo assim. Tá doido? Tá doido? Tá doido? Você ainda não é tão grande quanto o pai aqui, ó. Relaxa. Fica tranquilo. Calma. Aí, beleza. Conseguimos caçar aqui, então, o Baryonyx. Agora, o nosso filhotinho ali, ele tem comida. Tá tranquilo. Eu não preciso comer, então... Tudo é boa pra mim. Só vou tomar água aqui. Eu também não preciso tomar água, mas eu tô indo. Será que a gente encontra mais alguma coisa por aqui? Pode ser. Por enquanto, a gente só achou um Baryonyx. Mas, como eu falei, esse lago é gigantesco. Ele tem bem pra lá também. Pode ser que tenha mais alguma coisa por aqui. Enfim, o filhotinho aqui tá se alimentando. Beleza. Eu vou deixar ele se alimentar. Ó, fiquei com fome agora. Ih, rapaz. Eu preciso comer. Tá, tá bom. Eu fiquei com medo daquela hora da mordida e tentar acertar o Baryonyx e acabar pegando no filhote. Olha só o que eu acabei de fazer. Não. Uma mordida. Já acabou. Eita, bem pouquinho. Bom. Vamos deitar aqui agora. Descansar um pouco. Tá, e a nossa comida. Eu acho que o filhote ainda consegue se alimentar. Não tenho certeza. Então a gente vai ficar por aqui, ó. Vai até comer tudo isso aqui. E claro que eu vou ficar observando em volta porque, tipo, pode ter qualquer predador grande como um giga ou um espino e tentar pegar a gente ou o filhote. Então, vamos ficar atentos. Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. Olha o que eu tô enxergando daqui. Eu não sei bem o que que é, na verdade. Parece ser Mayasauro ou Para, pelo estilo. O meu filhotinho aqui, ó. Ele acabou de crescer, não faz tanto tempo. Olha só, ele já tá adulto. Olha que bonitinho. Tá aqui na nossa frente. Eu também já tô ficando com fome. Eu não consigo comer essa carcaça. Ele também não. Então, daqui a pouquinho, a gente vai ter que sair daqui. Ou, pelo menos, tentar caçar aqueles bichos que tão vindo. Eu tenho quase certeza que agora eu sei que é para... Agora eu sei. É para, velho. É para. Eu ia dizer Mayas, mas é para. Olha lá, ó. Viu? Dá pra ver de longe a ondulação. Será que enxergaram a gente já? Não. Enxergaram. Coisa boa. Deixa eu ir pro mato aqui, ó. Tentar pegar... Eita, é uma manada, velho! É uma manada! Vamos à família. Ah, não sou só três. Então é uma família. Manada é quando é mais de quatro. Ou cinco. Ó, não viram ainda. Caraca, que sorte, na moral. Esse episódio tá muito bom. Tá very good. Ali, ó. Ó, ó. E não sei como é que eu não tô enxergando a gente. Tipo, a gente é amarelaço. Mó cego esses bichos. E o front me? Up, up! Aqui, ó. Ó. Toma. Vai ser aquele último. Ah, ele me viu. Ah, ele me viu. Não, 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 não. Volta aqui, volta aqui. Ah, volta aqui. Ah, não. Vou conseguir pegar. Aí, já era. Morde. Aí. Tu é meu. Aê! Consegui. Perfeito. Aí, ó. Conseguimos pegar um parasauro. Embora ele tenha fugido, ele conseguiu me ver ali no finalzinho, eu consegui pegar ele. Nosso filhote ali tá... Aqui, filhote. Tá perdido. Filhote, mó perdido ali no meio da floresta. Peraí, vou dar outro grito. Aí, ó. Conseguiu me ver. Perfeito. Aí, filhotinho. Isso aí. Pra comer aqui, ó. Tem comida. Relaxa. Tem comida pra todo mundo. Vamos comer, vamos se alimentar. Olha só. Ele tem um amarelinho nas costas. Puxou a minha. Olha só que bonito. Só que o meu é mais... Tipo, um amarelo meio... Meio verde. Peraí, vai acabar agora. E... Mais um pouquinho. Mais uma mordida. Perfeito. Aí, ó. Tranquilo. Agora sim. Eu vou descer aqui. Eu vou chamar a atenção dele. Vem, filhote. Isso aí. Vem. Boa. Vamos descer. Vamos lá tomar água agora. Pelo menos eu preciso. Faz tempo. Filhote dormiu aqui no meio do caminho. Tá, vamos retornar ali. Como eu falei, a gente só vai tomar água. Aí, depois eu pego. Subo. Depois que eu me encher, né? Filhote tá vindo. Tá, tá vindo. Beleza. Depois eu subo. Aí, a gente come e fica ali. Ô, orodromeus aqui, ó. Tá pra lá, orodromeus. Isso aí. Coitado, orodromeus. Isso aí. Eu tava... Ô, 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 ô. E o Spino. Sai daí, filhote. Vai pra lá, vai pra lá. Vou ameaçar. Acho que o Filhote viu agora. Agora o Filhote viu. E o Spino ameaçou, véi. Eita. E o pior é que não faz tanto tempo que a gente saiu daqui. Como é que eu não tinha visto o Spino antes? Tu é cego. Caraca, o Spino. Ameaçou, véi. É agora, é agora, é agora, é agora. Toma, mordi ele. Consegui? Não sei se acertei. Aí, mordi, mordi. Quebrei a perna. Aê. Beleza, tá mais fácil agora. Claro que não é super fácil, mas... Tá melhorzinho. E tá bem indo pra cima do Filhote. Tá louco o Filhotinho. Nossa, eu tive que ir pra cima agora, senão ele ia pegar o Filhote. Calma. Vamos lá. Caraca, o Spino boladão, véi. Ó o Filhote. Tá indo pra cima, não tá nem aí o Filhote. Calma, calma, calma. Vamos ver se consigo, vamos ver se consigo. Calma. Opa, o, 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 o. Aí, ó. Aí, consegui morder. Perfeito. Aí, ele errou, ele errou. Boa. Vamos deixar ele com a perna quebradinha. Isso aí. Ó, 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 ó. Aí, consegui morder. Ele errou. Nossa, ele... Ah, não, ele não errou, não. Tô com três sangramento. Caraca. É melhor eu já dar uma deitadinha aqui, ó. O Filhotinho tá indo bem? Acho que tá indo bem. Aí, vou ficar aqui deitado. Enquanto ele tá indo pra cima do Filhote. Cara, o Filhote deve tá com três sangramento também, eu acho. Ó, ele parou ali. Ele tá procurando. Não, Filhote, não vai pra cima assim. Não, Filhotinho. Aí, ó. Surpresa. Saí do meio do mato. Não. 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 Nossa, agora eu tive que ir pra cima. Nossa. Ah, eu já era. Eu já era. Nossa, eu tive que correr. Ó, o Filhote não vai sobreviver. Ih, rapaz, o Filhote não vai sobreviver. Vou ameaçar ele. E agora? Olha, ele pediu quatro. Pediu arrego. Ó, eu vou aceitar o arrego dele porque, tipo, eu também tô muito machucado. Olha, ele tá indo pra lá. Cara, ele só não pegou o Filhote porque ele ficou travado na árvore ou na pedra. Não sei no que que foi. Foi bem aqui, ó. Acho que ele ficou travado naquela pedra ali, ó. Nossa, que sorte, na moral. Esse episódio tá sinistro, galera. De sorte. Sério. O Filhote já deu um gritaço ali. O Espino tá lá deitado também. A gente tá deitado aqui. Então tá, né? É isso aí. Eu acho que a gente vai embora. Bom, pessoal, ele vai ficando por aqui. Então, espero que você tenha gostado, se divertido. A gente só vai se recuperar aqui e ir embora. Acredito que o Spinosaur também vai se recuperar e vai ficar por aqui ou vai querer ir pra cima da gente. Mas eu acho que a gente vai conseguir se recuperar melhor que ele. Até porque ele tá com a perna quebrada. Então vai ser mais rápido. A gente só se levanta e vai embora mesmo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Deste final. Essa épica batalha. Olha lá o Espino loucaço agora. Entrou na água pra fugir. Eu tô indo embora mesmo. Olha só. Foi embora mesmo, ó. Então tá, né? Beleza. É isso aí. Valeu a todos. Até mais e tchau. Fui. Fui.